E aí, gente, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua vida e com a sua família. Meu nome é Daniel Ferro, você está no canal Vamos Juntos, aqui nós compartilhamos, eu compartilho assuntos relacionados à Palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, conteúdo emocional, espiritual e também do dia a dia. E agora comecei também a fazer alguns vídeos, comentar das minhas experiências com a religião, com a igreja, principalmente voltado à congregação cristã no Brasil. Mas esse não é o foco desse vídeo, vou falar a respeito de casamento, casamento prematuro de jovens que casam muito cedo, como eu casei. Eu quero falar primeiramente com o homem, ou pelo menos que era para ser o homem da família, o homem da casa, que é o que Deus escolhe, um sacerdote para uma casa, um sacerdote que vai proteger, cuidar da sua casa. E o que eu tenho percebido muitas vezes, e não é só de hoje, e eu já tinha desejo de gravar um vídeo falando sobre isso, é que muitos ainda são menino, menino de colo, são o menino da mamãe, são ainda os rapazinhos, aqueles que não conseguem se desligar da mãe, e aí não conseguem ter um casamento, e também não conseguem ter uma esposa. Eu vou te falar alguns versículos aqui, só para embasar na palavra. Mas você, que é homem, casou, precisa levar a sua vida entre você e a sua esposa. Isso tem atrapalhado muitos casamentos. Gênesis capítulo de número 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Dá para entender isso? Será que é difícil de entender? Deixar pai e mãe e se unir com a sua esposa, e se tornar uma só carne. Então, o que precisa? Sair de perto da mãe. O quanto que eu tenho visto isso atrapalhar os casamentos, atrapalhar as famílias. Sabe o cordão umbilical? Esse cordão umbilical que nós conhecemos no mundo das emoções como um cordão emocional. Ainda não cortou. Cortou quando nasceu, o cordão físico, mas o cordão emocional ainda não cortou. Continua com ele. Tudo que sente, a mãe tem que sentir. Tudo que a mãe sente, ele também tem que sentir. Isso aqui não é para te ofender, mas talvez é para você criar vergonha na cara e tomar a postura de homem. Porque um homem, ele não está aí querendo saber da sua mãe, do seu pai. Ele vive a vida dele e segue a vida dele. Errou? Ok. Serve como aprendizado. Levanta e continua caminhando. Mas tropeçou numa pedrinha na esquina, tem que correr para os braços da mãe, para os braços do papai, para ir reclamar. Reclamar da casa, reclamar da esposa, pedir ajuda. Essa não é a sua realidade? Pois é, eu estou falando para aqueles que essa é a realidade. Muitas esposas estão cansadas dos meninos, dos menininhos de mamãe, sabe? Os garotinhos que é bisnaguinha, seven boys com Nutella. É esses daí mesmo. E na igreja, muitas vezes, a gente tem vontade de falar muitas verdades, mas não pode. Aqui no YouTube, eu já perdi o prestígio mesmo. Caráter é uma coisa, prestígio é outra. Então, um homem que tem prestígio, ele fica muito limitado. Eu andei orando e descobrindo algumas coisas do meu particular com Deus, e o prestígio, todo homem que ele tem muito prestígio, ele fica limitado. Porque ele tem que se preocupar com aquilo que estão achando dele, com aquilo que estão falando sobre ele. Então, quando você já vai sendo lascado de todo jeito, é como Jesus. Falava quem gostava, gostou. Quem não gostava, não gostou. Paulo também é muito forte isso daí. Então, os menininhos aí. Talvez você já dê um dislike aí e tal. Mas se você tiver força pra continuar até o final, talvez isso possa te ajudar, esse vídeo. Vou ler outro versículo pra você. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Esse vídeo, ele tem a visão de entregar pra você um conteúdo pra que você venha refletir e sair dessa mesmice. E não só pros meninos, quem vem casando, mas homem velho também, que não tem vergonha na cara, e vive viciado nesses vídeos que fica olhando todo dia e achando que Deus está cego. Vai pro culto buscar a palavra da glória a Deus, mas é viciado em pornografia. É isso mesmo. Viciado. É os viciados internados. Internados que eu falo é de terno, né? Tá achando que Deus é o quê? Que Deus não pensa? Que Deus não consegue enxergar? Você acha que Deus vai passar um pano pra você? Deus não passou pra Davi, Deus não passou pra Moisés, Deus não passou pra ninguém, pra Paulo, pra ninguém. Ele vai passar pra você? Então você precisa criar um pouco de vergonha e partir pra oração, pedir pra Deus te libertar disso daí. Muitos, muitos, mas muitos crentes são viciados nesse tipo de vídeo. São viciados. E depois traz isso pra dentro de casa. E você não conhece o que é legalidade no mundo espiritual. O quanto de demônio que você traz pra dentro da sua casa fazendo isso. E ainda depois, né? Quer trazer isso pra sua realidade. Pelo amor de Deus. Busque a Deus. Será que já tá em coma? Você já não tá conseguindo mais sentir o... Sabe? O Espírito Santo te dizendo, te doendo o seu coração. Volta pra palavra. Volta pra servir a Deus. Se esse vídeo chegou até você, é pra você mesmo. Não é pro seu amigo, não é pro parente. É pra você mesmo. Precisa ter postura de homem dentro de uma casa. Hoje o mundo tá carente por homens. Os poucos que tem estão afeminados. E eu não tô dizendo afeminados que é homossexualismo, não. Tô dizendo afeminados dentro de um lar. Afeminados porque são acostumados a ser cuidados pelas mamães. E isso eu não vou nem entrar num assunto aqui sobre as mães. Vou só continuar falando com os homens, tá bom? Vou ler aqui mais um versículo pra ficar bem claro pra você. Em Efésios capítulo 5, versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, o amor que fala na Bíblia a respeito do homem pra sua esposa, é um amor que ele dá a vida. Como Cristo deu a vida pela igreja, o esposo, o marido também dá a vida pela sua esposa. Dá a vida pela família e cuida com pureza, com caráter, com dignidade. Se precisar ir pegar latinha na rua, que isso não tem problema nenhum. Mas se precisar fazer um trabalho, qualquer coisa, mas traga o sustento pra dentro da sua casa. E seja um homem de verdade. E aí você vai ver que as coisas começam a acertar. Você começa a ver que o seu casamento começa a dar certo, se você começa a agir certo. Mas não faz nada, faz tudo errado e continua buscando palavra. Continua buscando uma mensagem que Deus vai te ajudar. Vai. Vai ajudar sim. Depois você me fala. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então tá aí. Os homens, deixa de ser menino, deixa de ser vulgar. Comece a cuidar da sua família. Comece a cuidar da sua esposa. Esquece a tua mãe. Esquece que você pode ir lá recorrer. Vive a sua vida. Traça os teus caminhos. E busque a Deus. Tenha intimidade com Deus que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a virar um homem de verdade. Mesmo que a sua mãe às vezes atrapalhe, que fica te agradando, te ajudando a todo momento ali, passando a mão na sua cabeça. É quem te estraga é ela. Mas mesmo assim, você sendo um homem de princípios, você vai conseguir romper isso e se tornar uma grande pessoa. Vou falar um pouco aqui, que eu não ia deixar de fora. Falar das princesas também. Falar das nossas irmãzinhas. Vamos lá? É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. É melhor morar na rua do que ter uma mulher briguenta, né? E tem umas que é difícil. Vamos lá. Provérbios 27, versículo 15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. O gotejar contínuo em dia de chuva. O que é o gotejar contínuo? Você já dormiu próximo de uma goteira ou vindo uma goteira que fica ali, tec, tec, e fica batendo ali, ó. Dia e noite. Enquanto tá muito barulho, você não ouve. Mas quando tá silêncio, aquilo vai incomodando de uma tal forma. Assim é a mulher contenciosa. Você já viu, ou já conheceu, né? Talvez até você. Uma mulher contenciosa. O marido chega em casa e ela fica como uma goteira, batendo, batendo, falando, meu Deus do céu. Eu tenho pena desses homens que tem uma mulher contenciosa, mulher briguenta. É uma mulher que não tem sabedoria. É uma mulher que ela é afrontosa. Ela é raivosa. Ela não serve pra ser submissa. Que submissa não tem nada a ver de ser menos, mas está os dois sobre missão. Sobre a mesma missão. Já viu uma casa que tem uma mulher que é contenciosa? Os filhos são briguentos também. O marido não tem pais. A casa, quando vão sair, mesmo que tá indo pro culto, sai todo mundo brigando. Volta todo mundo brigando. E ela não para. Ela é contenciosa. Só o sangue de Jesus vai resolver um caso desse aí. Eu não vejo outra solução. Vamos lá. Provérbios 12, versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios trata muito a respeito da esposa. Fala da mulher sábia, que ela trabalha, que ela acorda pela manhã e que ela sabe escolher o melhor do alimento, o melhor do linho. Mas são poucos, pra poucos hoje, que consegue ter uma esposa dedicada. Uma esposa, primeira coisa, meu amigo, se você tem uma esposa que ela consegue cuidar de filhos, já põe todas as suas mãos pro céu, porque isso é raridade. Hoje, as esposas são estilo selfie, sempre tirando fotinha, sempre lindinha, cabelo bem feito, tirando fotinha, postando, mas cuidar de casa, saber fazer uma comida. Mesmo que a esposa trabalha também, e ela também, chega em casa, ajuda, mas cuidar do filho, cuidar de casa, e ser, fazer o papel que é de uma esposa fazer, que é ajudar o esposo, ajudar a manter sabiamente um lar. Se tu tem uma esposa dessa, meu querido, acabando esse vídeo, você já pode ir lá comprar um belo presente pra ela, tá bom? Porque é raro. Hoje as princesinhas também são cheias de mimo, cheio de mimo da mãe, mimo do pai, não consegue fazer nada, não consegue desenvolver nada, às vezes dorme até 11 horas, meio-dia, não limpa a casa, não cuida de nada, o esposo chega, às vezes quando a esposa não trabalha, eu tô falando, não é coisa da minha cabeça não, é vivência, é experiência. Aí chega em casa, tá aquela bagunça, vira um tendel, aí depois vai lá pedir oração, depois vai lá pedir oração, porque o casamento não dá certo, é o diabo que entrou lá. Diabo fala, essa culpa eu não tenho, porque nem lá eu tenho passado, pra ela não entrar dentro de mim, ou ele não entrar dentro de mim, eu vou ficar mais endemoniado ainda. Entendeu? Não faz as coisas certo e vai colher só espinho, espinho e abrolho, porque quem não cumpre o princípio, só colhe espinhos e abrolhos, pelo amor de Jesus Cristo. Vão pra oração, vão pra consagração, vão cumprir princípios, você não precisa estar dentro da igreja todo dia, só que fazendo tudo errado dentro da sua casa, às vezes sua casa é um inferno e você tá todo dia dentro da igreja. Esse vídeo tá cumprido já? Por mim eu falaria mais uma hora aqui, mas a maioria já desiste logo no começo do vídeo, né? Todo mundo gosta de ser acariciado, mas quando fala um pouco da verdade, nem todos suportam. Mas se você quer melhorar a sua vida, então começa a cumprir os princípios, começa honrar esposa, esposa honrar esposo, os dois ir pra oração, cuidar dos filhos, sentou na mesa, ora antes de comer, ora antes de sair, ora quando chegar em casa, faz as coisas certas, tira a religiosidade do seu coração, não precisa você sair de igreja, não precisa mudar de igreja, é só fazer as coisas certas que Deus vai te abençoar, tá bom? Aí fala, mas por que você saiu da igreja? Por outros motivos, porque a minha missão aí tá sendo outra, não é essa a questão. Mas você que tá ouvindo esse vídeo aí, a mulher sábia é um presente de Deus na vida de qualquer homem. Eu dou graças a Deus por isso, por Deus ter colocado uma mulher extremamente sábia na minha vida. Vou ler só mais dois versículos aqui, que já tinha mais coisa pra ler, mas não vai dar tempo. Então vou ler aqui em Tito, capítulo 2, versículo 3, Novo Testamento. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Pra dar exemplos, né? A não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, não ser cachaceira, né? As irmãs gostam de uma cachacinha, né? Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, se uma mãe briguenta, uma sogra briguenta, ela vai influenciar a nora, vai influenciar a filha a ser briguenta também. Então, é só uma forma de ensinar. E eu fico me perguntando, será que esse vídeo vai chegar em algum lugar? Porque é raro, né? É raro quem quer ouvir uns negócios desses. Mas as crentes velhas aí, com todo respeito, criam um pouco de pudor aí também e ter bons modos e ensinar as novas a respeitar o esposo. Porque se as velhas não respeitam os maridos, se as velhas não respeitam os esposos, você imagina se as novas vai respeitar? Se ela vai repetir o padrão da mãe? O que você acha? Mas vamos continuar buscando a palavra. De segunda a segunda. Vamos buscar a palavra que Deus vai resolver. Não vamos cumprir o princípio, não. Para provérbio 31, 30 e nós encerramos. Enganosa é a beleza, Ivan a formosura. Os garotinhos, os bonitinhos aí, das calças apertadas. Olha aqui. Enganosa é a beleza, Ivan a formosura. Dá para você entender, né? Fica atrás das paquetinhas aí. Né? Vamos lá. Entendeu? Quem tem uma esposa? Porque a beleza passa, tudo passa. Claro que a gente também tem que escolher, né? Ou pensar, ou estar conectado com Deus para ver o que Deus tem para nós. Mas, mas, mulher não se escolhe pela beleza, nem pelas vaidades. Se escolhe pelo caráter. Mesma coisa de um homem. Se escolhe por caráter. Quem sabe escolher melhor uma esposa e um esposo? Deus? Sim. Mas vamos falar aqui dos pais. Os pais enxergam muito o que os jovens não enxergam. Enxerga coisas que os jovens nunca vão enxergar. Porque a paixão cega. Siga os conselhos dos teus pais. Se teus pais são cristão, ou te amam, eles sabem ver o que é melhor para você. Siga os conselhos deles. Claro que tem algumas exceções, mas siga os conselhos do teu pai. Busque uma direção de Deus. Leia a palavra. Se precisar buscar uma confirmação, busque. Mas, tenha sempre os princípios no teu coração. Homem, que seja correto, trabalhador, bom caráter. Mulher também, moça também. Abandone essas vaidades, que a sua vida vai muito bem. Se você quer um vídeo a respeito de casamento, teria muito mais para falar. Mas vocês não iriam suportar. Você nem se suportou esses minutos. Está aí. Esse é o canal Vamos Junto. Meu nome é Daniel Ferro. Se você achou que faz sentido, mesmo que achou que não faz, compartilha lá no Facebook. Será que você tem coragem? Compartilha lá para esse povo, tudo que anda, tudo torto, tudo lascado aí, achando que já está dentro do céu. Ouvir, ver esse vídeo e começar a repensar. Se realmente estão encaminhando para o céu ou se estão morno. Nem frio, nem quente. Já está lascado, já está na condenação. Ama e condena? É, a gente, nós mesmo nos condenamos. Não é Deus, não é nós mesmo. Não esteja aí caminhando errado e achando que está caminhando certo. Desejo que você tenha uma vida cheia de paz, com muito amor no coração. Fica com Deus. Vamos Junto.